Então, bom dia, tarde, noite, quem vê isso, se alguém vai ver isso, não sei, a gente nunca sabe. Mais uma aula aqui de letiva, do 2C, Laird Ramos, leitura continuada, leitura, segmento de leitura, ou continuação do clube da leitura, alguma coisa do gênero, de cinema, né? Eu fui mais um episódio da série, correndo, mas deu pra ver, enfim, correndo. Eu não tô gostando tanto desse arco final, não, tá? Achei ele meio morno, assim. O Nagaki também é meio morno, aparentemente. Mas eles pegaram esse arco da Rose, né? Ela é um vórtice, como o vórtice, né? A ideia do vórtice é interessante. Mas a ideia dos antagonistas, que são sonhos, digamos, sonhos rebeldes, por assim dizer, eu não curti tanto. Mas não é ruim, eu não curti tanto. E é legal a série, em geral, nas estruturas, né? O arco de personagem da Rose, o arco do Jed, né? Que é o irmão dela, o irmão mais novo dela. Tem uma variação da série pro HQ que a mãe da Rose, na série, tá morta, tá? Ela não tá viva, na HQ ela tá viva. Então, a mãe da Rose, a Rose, depois, possivelmente o Jed. Eu não sei ao certo como é que vai ser desenvolvida na HQ, eu vou descobrir hoje. Talvez hoje. Mas na série tem essa variação, a mãe dela já bateu as botas. E ela tá com uma outra mulher lá, uma intermediária, pra conversar com a avó dela, né? Que é a Kincaid, acho que a Kincaid é a Unity. A Unity, que é a avó dela, que é a que ficou em coma a vida inteira e tal. E teve um filho enquanto tava em coma porque foi estuprada. Então, tem essa variação que eu achei importante destacar, né? Mas, em geral, adaptação na ruim. Tô dizendo isso porque eu realmente não tenho nenhum vínculo com esse arco. Eu achei um arco meio... Como eu falei, meu amor, né? Eu não achei até o momento, pelo menos na série, não achei grande coisa. E o desejo não aparece quase. Fica bem naquele esquema do... Da Rose ser... Meio que... Uma das pegadinhas do desejo, mas ela não parece isso. O desejo, ele fica muito apagado na história, né? E o desespero também, é claro. Mas o desejo, ele fica muito pra trás, por assim dizer. A gente é parado exatamente na... Na introdução do Jed. Junto com um dos pesadelos aqui. E é o pesadelo que tá cuidando deles, né? Na série, o pesadelo tem uma forma diferente e tal. É... Eu vou explicar aqui enquanto eu leio. É que... A última cena da HQ tinha sido a Rose conhecendo um morador... Da casa de bonecas, que ainda não foi aprofundada ao extremo. Que era o último morador lá. O cara que morava no sótão, né? E ela não conhecia ainda. Ela brigou com os caras. Ela saiu na mão com os caras aqui. Na série, ela é mais... Passiva. E o cara vai lá e salva ela como um grande herói. Já na... Aqui na HQ, ela é muito mais punk. Ela vai pra mão com os caras. Com a gangue que tenta... Assaltar ela. Matar ela, entre aspas. Matar, não sei. Mas estuprar, assaltar, essas coisas. E... E aqui ela não. Ela é bem mais forte, assim. Na HQ, ela parece mais combativa. Na série, ela é mais passiva, por assim dizer. Pelo que eu lembro, né? Daí, nessa página... 2, 9, 6... Temos o sonho do Jed. Esse sonho é importante. Por alguns motivos. Eu vou ler ele aqui enquanto a gente comenta também. Já tinham começado esse sonho antes, na verdade. Mas agora eu vou continuar lendo ele, né? Esse sonho, ele se vê como um herói, né? E na série também é igual, assim. Ele se vê como um herói, né? E ele ali tá dizendo pra um cara que ele salvou, né? Um menino que ele salvou. Obrigado por me ajudar a salvar o mundo. O mundo dos sapos. Dançarinos de Plutão. Jed. Quando eu estiver... Quando eu tiver meu bebê, fala uma moça aqui. Você vai ganhar um amiguinho com quem brincar. E aí tem os dois sonhos que comandam, né? Esses delírios aqui do Jed. Ah, por favor, me tira daqui. A gente vai se comportar. Eles meio que brincando de ser capturado, né? Dentro do sonho do Jed. Quando eu tiver meu bebê, você vai ganhar um amiguinho com quem brincar e tal. É uma história bem surreal, assim, né? Pra que servem esses botões aqui? Pergunta o menininho enquanto aperta os botões. Ela liberta os ratinhos. Ou algo do gênero do mal... De um globo, né? Um globo de vidro. Oh, vocês são tão bonitinhos. Venham brincar comigo, ratinhos. Ele começa a ter um par de ratos ao volta dele brincando com ele. Eles são tantos. Eu não sei o que fazer. Aí começa a se multiplicar, multiplicar, multiplicar infinitamente. Oh, não. Jed. Seu tolinho. Você soltou os gerbilos verbais. Gerbilos verbais. Você soltou eles. Oh, socorro. Não, mamãe, eu queria não ter apertado aquele botão enquanto tem ali uma centena de germilos verbais. Gerbilos verbais. Aqui na HQ, o convênio confundir. O Jed, ele não é herói. Ele não tá vestido de herói. Ele não tá agindo como herói. Ele está ao lado de heróis. Que salvaram o dia. Tá? Ele tá ao lado. Ele não é o protagonista. E na série, não. Na série, ele é o herói. Ele faz o papel de Sandman na série. É até bem engraçado. Mas ele soltou sem querer aqui desse glóbulo de vidro. Esse tal de gerbilos. E os gerbilos começam a atacar ele no sonho. E na realidade, tem um rato mordendo a bochecha dele. E ele fala, me larga, me larga pro rato. E puxa o rato assim na bochecha. E o rato morde a mão dele. Ele arremessa o rato longe. Rato gigantão, assim. Ratazona de, sei lá, uns 20 centímetros. Não, não tinha muito. É grande. Uns 20 centímetros, talvez. É um rato bem grandão. Ele joga o rato embora, assim. Rato desgraçado. Rato idiota. Desgraçado. Ó Deus. Ó Deus. Ele sangra, assim, pela mão e pela própria face, né? Porque cortou a cara dele. Aí ele tá ali, né? E aí ele só fala do rato e tal e bola pra frente. Não acontece mais nada. Não mostra ainda o porquê, onde ele está, o que tá acontecendo com ele. Se ele tá sequestrado. Não mostra. Na série é muito mais direto isso, né? É uma mensagem completa. Já mostra que ele é refém. Que ele tá morando numa situação degradante. E os pais adotivos deles querem o dinheiro do Estado pra ter ele como filho e tal. Estão recebendo um auxílio junto pra ajudar a cuidar dele, né? Um dinheiro de... Enfim, de um auxílio financeiro e tal. E aqui não mostra ainda isso, né? Aí na página seguinte. Manda ver, Raul. Eu não tenho nada pra fazer enquanto eu espero o detetive particular ligar. Por favor. Bem, já que insiste. Então, aqui, em certo sentido. Esse Raul aqui, ele... Tá fazendo alguma coisa com alguma coisa. Lá vai falar ele. You be beautiful, doll. You great, be beautiful, doll. É a música que tá tocando aqui no rádio, né? Então, o Raul é aquele... Não é qual é o nome? É o dono, né? O dono ou o cara que cuida da casa de bonecas, né? Eles tão conversando com ele aí. Então, manda ver, manda ver. Ela tá esperando o detetive e tal. Bem, daí ele... Beleza. E ele lembrando que ele é drag queen, né? Ele tem essa pegada, né? Aí ele começa a tocar a musiquinha. Muito bem. E1, E2 e vira. E1, para e desce. Let me put your arms around you. I could never leave you without you. Without you. Aí ele dançadinho e tal. Fazendo os esquemas, né? Pra Rose. Caiu a conexão. Conexão? Caiu a conexão, acho que do centro de mídias, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Caiu. Bateu aqui. Start. Vamos tentar voltar. Vamos ver. Acho que foi a minha própria internet que caiu, né? Hum, tenho certeza. Aqui tá online. Vamos ver se o Google corresponde aqui. Google, Google. Internet tá offline. Internet do centro de mídias também tá offline. Eu tô gravando isso aqui. Apenas com o OBS. Minha net caiu. Não é culpa do sistema, não. Foi culpa da minha net dessa vez. E aí complica, né, filho? E aí complica. Será que não pagaram a conta da internet? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aí fica zoado, hein? No meio da aula é foda. Quer dizer, tá o modem lá na outra sala. Embora aqui tá dizendo que tá acesso, né? Tem acesso. Nossa, mas aqui tá offline. Mas aqui tá offline. Estranho. Volta a internet. O que a gente faz nesse momento? Não sei. Ligar é ligar o modem de novo, mas... Fazer o quê? Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos pausar a leitura. Depois a gente continua. A gente usa o momento de tirar dúvida pra continuar se a internet voltar. Que é o desdobramento da aula. Se ela não voltar, a gente vê o que faz daqui a pouco. Porto. Positive operante. Bora lá, então. Mouse é pela pausa dramática, pessoas. Essa pausa dramática é no sentido de você estar ouvindo a minha voz sentada no aula, né? Ih, caiu de novo. Vamos ver se agora vai. Abriu o microfone, certo? Estamos de volta pra leitura. Caiu a internet aqui. Mouse aí, galera. Quem é do OBS e tá vendo pelo YouTube só viu passando um apuro aqui por uns minutinhos, uns segundinhos, enquanto a internet fingia... Estava instável e tal, e fingia que funcionava, mas não funcionava de verdade. Então, voltando pra gravar, vou começar de novo a página aqui de 298, onde temos o Hal e a Rose falando. Manda ver, Hal, manda ver. Eu não tenho nada pra fazer enquanto eu espero o detitivo particular ligar. Por favor. Bem, já que insiste, né? Falou o Hal. Lá vai. Aí ele liga a música e tal. Nem vou falar da música nem nada, que é uma música em inglês, minha pronunção é uma bosta. Aí ele fala. Muito bem. É um, é dois e vira. É um, é dois e desce. Para e desce. Volte aqui com essa foto, seu ladrãozinho. Seu, seu. Fala a Rose, porque um corvo acabou de entrar na janela dela e roubar uma foto. e vazar com a foto. Oh, oh, oh. Olá, olá. Knock, knock. Bate o cara na porta, né? Enquanto ela grita pro corvo, enquanto o Hal mexe no rádio dele, lá. Entra, fala ele. Senhorita Walker, telefone para a senhorita, na sala de estar. Enquanto isso, o corvo, que é o corvo do sonho, do Morpheus, leva a foto embora pelos céus. Ei, pare aí, fala. Ela, pro corvo, né? Enquanto isso, o rádio toca uma música em inglês aqui, de Beautiful Doll, não sei o que lá, Leave Me, How My Heart Will Be, alguma coisa. I want to hug you, but I fear... Eu tenho vontade de te abraçar, mas eu tenho medo de quebrar você, né? E a Rose... Tem uma coisa importante na série pra HQ, que o cabelo da Rose é igualzinho nas duas, é muito legal. Cabelo colorido e tal. E aí ela olha pro corvo indo embora pelo horizonte. Sai da frente, fala. Ela, enquanto pula, porta fora. E então, quais são as novidades? Pergunta o How. Devo inferir que o senhor imagina que eu seria capaz de indagar sobre a natureza de um telefonema destinado a outra pessoa. Fala o sujeito de verde aqui, que é o pomposo Gilbert. Fala, How. Hum, bem. Creio que o telefonema seja dos detetives particulares que a senhorita Walker contratou para localizar seu irmão. Com sucesso. Então, localizaram o irmão dela, né? Virando a página. É isso. Peseja de papel. Virando a página. Com sucesso. Será bom, hein? Com... Peraí. Uma página errada. Quase pulei de página aqui. Peraí, peraí, peraí. É, página certa. Aí mostra o Morpheus aqui. Recebendo do corvo dele a foto que o corvo roubou. Obrigado, Matthew. Hum, que estranho. Fala Morpheus. O menino ainda está no reino dos vivos, mas não consigo encontrá-lo. Hum. Devo retornar ao centro do sonhar. Espero na caverna de Eva. Matthew, eu o chamarei se necessitar de seus préstimos. Isso é muito mais do que aparenta. Todo humano está conectado ao sonhar. Eles passam um terço de suas vidas nesse reino. Romper essa conexão requer poder e conhecimento. Lenta e metodicamente eu começo a procurar o rapaz. Qual deles gostaria de saber? Pode... Qual deles gostaria de saber? Pode ser o responsável. O verde do violinista? O bruto e globe? Ou o coríntio? Lembrando que tem três... É a... Não é o que ele chamava eles de... São os três sonhos poderosos? Eu não lembro o nome que ele deu pra eles inicialmente lá na outra página. São três apóstolos, se eu não me engano. Os três apóstolos do sonhar. E essa parte tem na série também, que ele mostra o... O Morpheus questionando onde diabos está o Jed. E porque ele perdeu o rastro de um cara que é conectado ao sonho, né? Sem ter morrido. E na série também na HQ, quem sequestra o Jed e meio que blinda a conexão dele com o Morpheus é o globe e o bruto. Só que na série é bem diferente o globe e o bruto do que na HQ. Está bem diferente. E aqui tem a foto que ele tem, a foto do Jed com o faroleiro ou um velho que cuidou dele por um tempo, né? Que a Rose estava investigando e tal, onde tinha parado o Jed. Qual era... O que tinha acontecido com ele depois que eles tinham se separado e tal e ele tinha ido para uma casa de um faroleiro, de um velho lá. Depois ele morreu e ele foi para outras casas e tal. Mas é o caminho do Jed na vida, por assim dizer. E aí na outra página. Motel Yellow Hummer Brigham, Alabama Alô? É o Nimrod. Sou apenas um amigo, um dos seus colegas colecionadores. Fiquei sabendo por vias secretas sobre uma espécie de reunião para todos que compartilham de nossos interesses especiais. Aí tem aqui o Coríntio lidando com os olhos, né? Comendo os olhos da galera que ele matou. São, por enquanto, quatro aqui. E recebendo essa ligação, né? Que é uma espécie de convenção dos psicopatas do norte-americano. Convenção dos psicopatas. Aí o Coríntio, né? Continua o telefone falando. Eu não preciso escrever nunca. Me esqueço de nada. Pode falar. Eu não preciso escrever nunca. Não me esqueço de nada. Pode falar. Certo. Quer dizer que é neste final de semana vou estar livre. Onde é exatamente? Aí enquanto ele come os olhos das vítimas dele, vai comendo um por um. Comer dois. Deixou dois para a lanchinha depois. Georgia. Belo estado. Claro que sei onde fica. Conheço a América com a palma da minha mão. Eu faço parte do sonho americano. Sonho americano foi uma boa. Um nome para fazer minha inscrição? Registre como Coríntio, né? O nome da inscrição dele para o fórum, associação de psicopatas norte-americanos. Ora, é muita gente lesa sua dizer isso. Eu também admiro o seu trabalho. Fala ele pegando o seu óculos para esconder os olhos que na verdade são olhos demoníacos e é a boca que se alimenta dele, né? Que a boca dele fica no... Tratando a boca quanto nos olhos também. Ele come com os olhos, por assim dizer. Coríntio é foda. Será bom encontrar almas gêmeas? Algumas almas gêmeas, claro. Não, não. Obrigado, falei. Daí desliga o telefone. Ele pega uma chave, abre a porta e mostra o que as vítimas dele. Um casal, uma mulher e um homem amarrados mortos, né? Ele tem dois olhos ainda para... Ele fala adeus meninos para eles e tem dois olhos aqui. Na verdade são homens. Não tem uma mulher, dois homens. Ele fala adeus para eles e leva os olhos de recompensa, né? Porque é o lanchinho dele. Aí mostra de Nova Rose aqui na casa de bonecas. Bem, eu volto na segunda, Raul. Aluguei uma lata velha para dirigir até lá. Deixei minhas coisas no quarto. Ah, tudo bem, querida, fala o Raul. E tenho certeza de que posso arranjar um lugar para o seu irmão ficar quando vocês dois voltarem, fala ele. Valeu, você é demais. Viu Gilbert por aí? Eu queria me desperdir do Gilbert, né? Fala a Rose. E na verdade o Gilbert está em frente ao carro que ela alugou. Não, vejo desde hoje de manhã, fala a Raul. Agora, cuide-se. Tem um monte de gente maluca por aí, beleza? Pode deixar, fala a Rose. E continue a praticar os passos de dança que eu te ensinei, fala o Raul. Claro, claro, tchau. E Gilbert? Ah, o que você está fazendo aqui? Pergunta ela. E o Gilbert, do lado do carro, grande, ele é bem grande, ele é tipo um cara gordo, corpulento, de verde, parece um irlandês que usam as roupas verdes, um terno verde, um chapéu verde. E ele chega e fala, Eu pretendo acompanhá-la em suas andanças, senhorita Walker. Creio que a América é um lugar muito amplo e agitado. Uma jovem viajando sozinha poderia se envolver em muitos apuros. Haja vista aquela noite. Lembrando que aquela noite ele se refere a quando ele salvou a los gangsters. Estou aqui em meu papel de cavaleiro, errante, amador. Trouxe minha espada, bengala e meu antigo, mas eficaz, revólver. Podemos partir. E ela... Oh, não, 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 não. Simplesmente não. Nem a pau. Nem a pau. O que acontece agora? Espera aí. E aí isso fica meio que em aberto. Aparentemente a reação dela está meio exagerada, né? Não, não, nem a pau. É aí na página seguinte. Ao que tudo indica, ele está numa fazenda com alguns parentes. A prima do meu falecido pai, Clarice, e seu marido numa fazendinha no interior da Georgia. Então o Jed, já sabe a localização dele, ele está numa fazenda com amigos e uns parentes. Que é exatamente o que acontece na série, né? Ele fica ali como refém, né? Desses parentes ali, desses amigos, né? Esses caras distantes, para dizer assim, da família que sequestram o cara para ganhar dinheiro dele, né? Sequestra o Jed. Fazendinha no interior da Georgia, então tem que achar o interior da Georgia, um estado inteiro para se investigar. Os detetives particulares conseguiram localizar meu irmão por meio dos registros no estado da Georgia. Meu irmão caçula. Eu não vejo ele desde que meus pais se separaram. Seja como for, esses fazendeiros estão ganhando 800 dólares por mês do estado para cuidar dele. Igual a série também. Sério é isso mesmo. Pelo menos devem estar tratando bem o garoto. Imagina como vai ficar feliz em ver a gente pensa a Rose. E na verdade o Jed está amarrado no porão, amarrado literalmente por corda e tal, enquanto dorme. E ele está sonhando com um mundo melhor. Ele está muito mal. Agora o apito do Sandman impedirá seu plano maligno, doutor Lagosta. Maldição e dupla maldição falou o doutor Lagosta. Então ele enquanto sonha esmaiado ali no porão, ele sonha com o Mr. Sandman. Na série ele é o Mr. Sandman. Na HQ ele acompanha o Mr. Sandman. É bem diferente. Mas tudo bem, não é tão diferente assim. Diferente ou não é diferente? Então o Morpheus fala encontrei. Como ousaram, como puderam. Bruto e Globi. A força de Bruto e a astúcia viu de Globi. Isso tem o fedor deles, Lucian. Como ousaram tanto. Fala, Morpheus. Enquanto com a luva de limpeza nas mãos. Irritado pra cacete, né? Como ousaram tanto. Eles desvincularam a criança do verdadeiro sonhar. Os dois estão vivendo na mente do menino, Lucian. Vivendo na mente do menino. Sabem da lei. A minha lei. Ainda assim a desafiaram de maneira irresponsável. Acharam que poderiam se esconder de mim. Ele coloca o elmo dele. Aquele elmo estranho que deixa ele com a cara de alienígena. Eu não sei qual é o jogo dos malditos, mas uma coisa posso garantir. Eu estou furioso, Lucian. e agora é a minha vez. A seguir brincando de casinha. Que é o capítulo que eu li. O capítulo que eu li. O que eu vou ler agora é o capítulo que teve no episódio da série. Ele adaptou esse capítulo no episódio 8, se não me engano. É o episódio de brincando de casinha. Eu não lembro se ele termina o capítulo, mas essa é a lógica. Aí tem umas gravuras muito loucas aqui. E aí eu viro de página. E nessa nova página tem uma narrativa aqui. Lita é rudimente despertada por seu devaneio pelo alarme que soa e ecoa pela cúpula do sonho. Ela tenta se recordar do que estava pensando e sem conseguir decide falar com seu marido. Ele vai saber. Hector sabe de tudo. Ao seu redor o sistema de alarme brada e esganiça. Outra emergência. Hector parece trabalhar demais atualmente. E nós dois e os dois não fazem mais amor. Ela não é. Ela não ocupa, é claro. Ela não ocupa. Trabalhando e tal, os nentes não fazem parte. Lita não aceitaria as investidas dele. Não em sua condição delicada. No entanto, quando o bebê nascer, as coisas vão ser diferentes. Não vão? Mamãe, papai e o bebê somam três. Ó, ela deve se lembrar de perguntar a Hector sobre isso. Ela tá grávida, no caso, né? A Lita. Aí mostra o Sandman no sonho do Glob e do Bruto vendo a Lita num visor estranho aqui de TV. É um pesadelo classe 10 e vem direto pra cá, fala o Sandman. É melhor serrar os alçapões, turba. A coisa vai ser braba. Bruto Glob Algum de vocês já viu algo assim? Pergunta o Sandman. Ah, claro. A gente sabe o que é isso. O seu Sunford, o primeiro Sandman, teve que arrancar rabo com esse cara. Ele se chama o monstro dos pesadelos. É uma criatura terrível que vem debaixo de um dos seus inimigos hereditários. Debaixo do ID da identificação. Um dos seus inimigos hereditários. Então, eu tenho que mostrar pra ele do que o novo Sandman é feito. Fala o novo Sandman. Não é mesmo, querida? Aí a querida entrando aqui fala Hector. Agora temos a identidade do Sandman. Ele é o Hector. Ele estava aqui no seu QG, no seu calabouço de herói. Trocando ideia com Bruto e Glob. Sobre esse vilão que ele vai enfrentar, o tal de monstro do pesadelo. E do nada a esposa dele, grávida, entra no refúgio dele. Refúgio, por assim dizer. E na página seguinte ela fala o seguinte. Desculpa, Hector. Eu estava pensando. Pensando em alguma coisa. Sinto muito. Escutem vocês dois. Aquela coisa vai chegar aqui daqui a pouco. Vai chegar daqui a pouco. Por isso me tragam todos os arquivos que temos sobre ela. Poxa vida. A gente ficou de levar o pequeno Jed para o circo das estrelas hoje à noite. Fala o Sandman, o tal de herói aqui. Se levar mais de algumas horas para destrancar, algumas horas para destroçar essa criatura, vou ter que adiar o compromisso para amanhã à noite. Certo, chefe. Deixa comigo. Fala Globo e Bruto. E aí ele conversando agora com a... O nome dela? Vita, né? É Vita o nome dela? Vou botar uma página aqui, peraí. Botei demais. É difícil de lidar com as páginas da galera aqui. Lita, né? Vita é Lita. E aí ele fala para Lita. Ah, Hector. Certo, Hector. Vamos, senhorita Sandman. Fala ele. Vou levá-la de volta aos seus aposentos. E ela. Ah, Hector. Você não vai correr perigo, não é? Pergunta a Lita. Meu anjo, fala ele. Você falando com o homem que resgatou a fadinha do dente dos homens peixe de Júpiter. Homens peixe de Júpiter. Que impediu o lobo mal de derrubar com um sopro o edifício Chrysler. Ninguém jamais derrotou o Sandman. Tudo vai dar certo. Aí mostra o esconderijo dos dois. É tipo uma cúpula isolada da realidade. Tipo um capacete estranho aqui. funcionando como uma redoma estratégica. Aí ela fala Amor Quanto tempo faz que a gente está morando na cúpula dos sonhos? Deve fazer alguns anos agora docinho. Por que? Fala ele. E ela É que me pareceu que talvez eu já devesse ter tido o bebê. Eu estava grávida há seis meses. E Kyren tornou de novo. Não sei o que aconteceu. É duas três horas agora eu comecei essa aula tem 25 minutos aqui. Tá. Peraí. Pausa, pausa, pausa. A gravação do centro de mídias caiu automaticamente por algum motivo. Eles fecham de vez em quando a mesma aula para o Lazarentice literalmente. Dá para falar muito o que não fez. Eu vou ter que continuar a aula agora iniciando uma nova aula devido a isso. Não é porque eles cortaram a aula anterior. Vou colocar o número 2 aqui. Porque a aula vai até 3 e 20 e agora três horas. Então sacanearam aqui. Cada cada dia de internet eles podem ter feito isso. O sistema ele faz isso às vezes. O sistema ele cai nada assim mesmo. Eu tenho que reiniciar aqui para começar de onde eu tinha parado. Mais 20 minutos de aula. acontece. Pessoas, voltando aqui. A aula foi terminada compulsoriamente. Não sei se gravou a primeira parte por causa da queda de internet que teve aqui. Eu tive que fazer uma segmentação na turma. Na aula. e a aula parte 1 tem apenas uns 30 minutos no máximo de aula e na hora 25 se não me engano e daí ela cai. Só que aqui no repositório ainda não subiu ela. Se ela não subir complica a minha vida. Ela tem que subir para dar um enfim para vocês poderem acompanhar a história quem estiver acompanhando se alguém está acompanhando isso. eu vou dar mais 20 minutos de aula depois eu vou para o plantão vou dar comecei agora às 3 horas vou até mais 3 e 20 vai dar 20 minutos só no contador aqui e daí eu começo o plantão mais ou menos talvez eu trazo um pouco mas 3 e 20 3 e 25 e daí a aula da outra turma começa às 4 horas então o plantão ele é das 3 e 20 até as 4 que é a segunda parte da aula que é só o desdobramento mas enquanto não acaba essa aula a gente continua a leitura onde a gente estava espero que o sistema salve a parte que ele meio que deletou deletou pausou cortou não sei mas espero que ele volte com ela aí dentro do sistema para não ter que gravar a tela da gravação do OBS ou gravar a gravação do OBS para vocês verem é uma puta gambiarra que dá para fazer para vocês terem acesso a um conteúdo que o centro de mídias não guardou se ele guardar não tem problema mas se ele não guardar eu tenho que fazer isso daí mas não correria daí são trabalhinhos mas voltando aqui então a conversa que a gente estava tendo era entre o Sandman herói do sonho do Bruto e a e a Lita é Lita nossa esqueci o nome de novo é a Lita a Lita falando é que me pareceu que talvez eu já tivesse tido esse bebê devesse ter tido esse bebê devesse ter tido esse bebê eu estava grávida de seis meses quando a gente chegou fala ela isso é realmente curioso ele fala fofolete ou no caso tradutor isso é realmente curioso fofolete que coisa estranha não se preocupe minha linda aposto que a cegonha não sabe o caminho para a cúpula do sonho provavelmente está carregando nosso pomposinho pompomzinho de alegria em sua fralda branquinha de algodão neste exato momento fala o tal do herói aqui ela ó ele cai fora né indo embora e falando o seguinte eu vou comentar isso com Bruto e Glob eles vão saber como mandar uma mensagem para a cegonha você vai ver eu converso com eles depois de ter eu converso com eles depois que tiver depois que tiver derrotado o monstro do pesadelo e aí a Lita fala tome cuidado e aí tem uma narrativa aqui Lita mora numa casa linda com seu marido seus dois lacaios e milhares e milhares de telas telas porque eles enxergam através das telas os crimes e aí eles podem ir em direção a resolução dos crimes páginas as páginas aqui estão difíceis de separar com os dedos é, agora foi elas não estão grudadas nem nada mas elas estão estranhas agora tá página seguinte brincando de casinha esse é o capítulo que a gente está narrando então ela tem todos os vestidos possíveis e o marido que tem um trabalho muito importante Hector L. Sandman com seus dois assistentes Bruto e Globe ele concede a todas as criaturas do mundo sonhos maravilhosos todas as crianças é a pergunta a única criança que Lita realmente conheceu no mundo dos sonhos chama-se Jed Jed vem visitá-lo visitá-lo o tempo todo então ele concede sonhos maravilhosos para todas as pessoas todas as crianças todas as crianças mas a única criança que Lita realmente conheceu no mundo dos sonhos chama-se Jed Jed vem visitá-los o tempo todo ninguém mais a não ser Jed em sua casa de sonhos com seus vestidos lindos Lita não pensa muito sobre isso mas às vezes às vezes ela quase se pergunta por quê agora tu presta atenção seu animal mas presta atenção mesmo fala um velhão aqui batendo no Jed e é o padrasto dele aqueles caras que estavam cuidando dele da família que estavam recebendo 800 reais esse é o cara que fala presta atenção seu animal mas presta mesmo e ele continua semana que vem vai aparecer aqui uma moça do departamento de bem-estar social pra ver como se tem passado trata de mostrar que a grana dele está sendo bem empregada e não é apenas o cara que é abusivo aqui a mulher dele também tem uma cara de moça abusiva parece que é o casal inteiro que faz os dois casais na série não é os dois na série é só o homem que faz o abuso com o Jed e a mulher é contra isso a mulher é vítima também é uma refém do marido na série não na série parece que eles estão em complô mesmo o marido e a mulher fazem em sincronia na Nagaki na Singaki parece que fazem em sincronia na série é só o marido que faz maldade com o Jed e a mulher é só passiva e tenta fazer o Jed fugir e tal trata de mostrar que a grana dele está sendo bem empregada por isso a gente vai te limpar e te tirar do porão aí tu vai mostrar pra ela o quarto do Barnaby Jr fazendo de conta que é teu e dizer que a gente te alimenta bem falou velho e nada de mentiras ou lamúrias moleque sentiu essa hein sentiu aí o cara dá um socão no meio da barriga do cara socão bem forte joga ele contra a parede bom se tu contar pra essa encherida do bem estar social sobre o porão ou qualquer coisa que acontece nessa casa eu vou te amarrar as mãos nos canos lá embaixo e quebrar todos os ossos de teu corpo um por um tudinho todinhos falou que ia quebrar todos os ossos do corpo dele de fato ele fala a mesma coisa na série e agora se manda agora se manda e joga ele pra baixo do porão de novo ele tranca o porão com um cadeado Paris e Barnaby recebem 800 dólares por mês do estado para cuidar de Jed há 3 anos ele fugiu desde então tem sido trancado no porão então ele era abusado né fugiu caiu fora 3 anos ele tá 3 anos preso com esse casal sofrendo violência é ou pelo menos 3 anos não sei mas depois que ele voltou foi resgatado não sei ele ficou 3 anos agora posteriormente os 3 anos seguintes ele tá preso no porão Barnaby e Clarice vivem isso como proteção veem isso Barnaby e Clarice veem isso como proteção trancar o cara proteção ao seu investimento eles sabem que é importante manter Jed a salvo só que não vão contar o motivo de manter a salvo não vão contar o motivo não dá pra ti engasguei tirado mouse aí perdão por as vezes a gente engasga é foda ler tem essa sabe tem essa também tá mas voltando aqui pra mais uns dez minutinhos de leitura dez minutinhos de leitura do sofrimento de Jed virar a página aqui virar a página certa aí mostra que novamente o Sandman o herói no sonho do globe do Brutus o que está fortalecendo esse monstro burro hein hein Bruto meu velho fala pro Bruto né quem tá o que tá fortalecendo esse monstro burro ah sei lá chefe fala o Bruto é ele não é mestre cala a boca cabeça dura pronunciar o nome dele pode garantir que a cara que o cara entra aqui imediatamente fala o globe né desculpa mas é ele não é o mestre ele ia falar Morpheus tá é ele não é mestre mas daí não fala né se ele falar o nome o Morpheus ganha direito de entrada no reino isolado bolha do globe e do Bruto né quem mais poderia ser fala o globe até agora as barreiras tem aguentado estão aguentando se ele arrebentar com elas vai matar o guri e ele não quer que isso aconteça vai matar o guri e ele não quer que isso aconteça por isso a gente tem um tempinho até que ele encontre um caminho eu não sabia que ele matava o guri se ele arrebentasse com as barreiras aqui as barreiras estão aguentando se ele arrebentar com elas vai matar o guri e ele não quer e ele né o próprio ser animais que não quer que isso aconteça regras e tal né não matar os sonhadores por isso a gente tem um tempinho até que ele encontre um caminho porque ele está tentando achar uma brecha e não forçar de maneira bruta a entrada nessa bolha de sonho aqui porque se ele entrar com força ele mata o sonhador eu estou começando a achar que a gente devia ter ficado com o anterior Hal é ainda mais idiota do que o Samford não é fácil mas ele consegue ser estou começando a achar que a gente devia ter ficado com o anterior Hal é ainda mais idiota do que Samford não é fácil mas ele consegue ser consegue ser idiota fala o tal do Sandman aqui não entendi porque ele falou do Hal Ei turma vocês acham que a briga vai ser mais feia que com o monstro do pesadelo e com os homens esqueletos de Plutão hein fala o herói aqui e aí o Sandman avisa eu estou a caminho Sandman Morpheus no caso eu estou a caminho até que eles investigando as telas as telas de TV deles sabendo que estão sendo cercados e é questão de tempo até que volte o é que Morpheus entra no reino no reino deles e ele esse tal de herói aqui que é uma criação do globe do Brutus eu não sei não entendi ele direito ainda quem é Stanford e quem é Hal não entendi enfim Morpheus estou a caminho atravessando as barreiras que vocês ergueram nesta mente eu estou chegando embora o trajeto seja árduo e estranho nada há de me deter enquanto avanço admiro a perícia na edificação desse labirinto assim como as armadilhas e as ciladas que elaboraram vocês aprenderam bem meus servos aprenderam bem forçar a criança a construir essas barreiras dentro de sua própria mente a fim de escapar do mundo físico gerar uma ilha de sonho solitária e isolada do verdadeiro sonhar isso requer habilidade minha admiração não diminui minha ira eu sou o sonho estou a caminho ele está muito habilidad muito admirado pela situação dos labirintos dos sonhos isolado e fechado numa redoma de sonhos distante do sonhar feito por Glob e Brutus que protege a mente do menino e joga ele dentro do seu mundo porque ele o mundo real dele é o inferno em vida ele está vivendo no mundo dos sonhos em grande parte o mundo real dele é o inferno em vida então isso é central aqui nessa parte da história e enquanto o Morpheus elogia elogia e tal e fala que está a caminho o Glob e o Brutus eles sabem que ele está a caminho e na página seguinte dentro do mundo dos sonhos do Glob e do Brutus morando na casa de seus sonhos com um marido que é um sonho e Lita perde a linha de pensamento e começa a escovar seu cabelo de maneira distraída é isto que ela quer era isto que ela queria Lita sempre quis estar com Hector mesmo quando era criança quando ela era uma menina rica e forte e ele ainda não era ou era um super pirralho ainda era um super pirralho um herói pirralho na verdade mas ela ela deve ter querido mais do que isso não deve? você questiona não deve ter querido mais do que isso? mais do que um herói super pirralho? só que os sonhos de Hector vieram em primeiro lugar sempre foi assim Lita e Hector fizeram tanta coisa juntos eles assumiram identidades de aventureiros juntos quando os dois estudavam na UCLA por que ela fez aquilo? tornar-se uma cópia barata de sua mãe desaparecida? tudo parece um sonho agora tão artificial de manter nada mais parece tangível palpável é e mostra a identidade a aparência da Lita mudando de faces houve momentos de pesadelo quando ela acreditou que Hector estivesse morto Hector é o Sandeman bem para falar a verdade ele morreu mesmo e ela estava grávida mas Bruto e Globe recolheram a alma de Hector na cúpula do sonho fizeram dele o Sandman o protetor dos sonhos depois do casamento ela veio a morar nesta casa ela estava tão feliz todos estavam todos estavam muito muito felizes e mostra ela chorando enquanto penteia o cabelo na frente à estante dela mudando de forma em várias formas ela tem várias identidades mas a moral da história é que ela não está feliz está muito mal e ela está presa num mundo de sonhos um mundo de castelo onde ela mora ao mesmo tempo é um calabouço e uma casa ao mesmo tempo e aí fala o Sandeman num telão aqui Oi boneca só liguei para dizer que estou de saída para enfrentar os monstros do pesadelo Bruto e Globy vão me ejetar ejetar pela calha dos sonhos agora ejetar pela calha dos sonhos nossa que bom querido divirta-se fala Alita coloca na mão na boca e pensa no alto bom lá se vai ele tchauzinho idiota e agora perguntou provavelmente o Brutos feridas podres os póstulas e piolhos a gente sempre a gente chegou tão perto oplas e piolhos a gente chegou tão perto fala ele tão perto só mais alguns anos que teria dado certo não fala o parceiro dele não ia dar certo nunca mas foi divertido tentar foi divertido tentar e aí a gente senta e assiste ao novo nosso velho chefe arrancar a cabeça do idiota a gente senta e assiste ao nosso velho chefe arrancar a cabeça do idiota ou descola um canto para se esconder e recomeçar tudo de novo pergunta o Brutos pro Globio de fato o Sandman ele não vê essa traição com bons olhos ele vai de fato ser violento tá na página seguinte na viagem da própria Rose Rose na Geordia é o seguinte então em algum lugar no meio do nada com o dado de Dodge Geordia Rose Walker tem a pau que a gente consegue fazer essa jossa funcionar essa noite Gilbert fala ela abrindo o motor do carro e vendo aquele motor fumaciado você disse que não ia mencionar isso de novo aí ele fala bom foi você mesma que escolheu alugar essa lata velha senhorita Walker sinto muito minha jovem e aí ela a gente pode ir andando deve ter um motel aqui por perto eles vão abandonar o veículo e vão colocar o motel pra dormir e tal quanto a gente caminhou uns 15 quilômetros 20 quilômetros talvez dois ou três senhorita Walker fala o cara de verde não tem graça Gilbert seja como for com a nossa sorte não vai ter vaga eles acharam um hotel aqui bem-vindo a convenção dos cereais tá escrito no hotel cereais lembrando que esse hotel que eles acharam que a convenção dos cereais é o lugar de encontro dos psicopatas enfim aí tem um psicopata que o contratante que entrou em contato com o Corinthians e tal ah que pena eu lamento mas estamos lotados mocinha o pessoal da convenção reservou todo o hotel esse fim de semana quer dizer alguns quartos estão vazios uma vez que a maioria só chega aqui amanhã de manhã mas olha a gente vai a gente fica a Rose fala olha a gente cai fora bem cedinho de manhã não vamos atrapalhar os seus hóspedes plantadores de cereais ou comedores de cereais eu juro vocês vão ficar no terreiro no terreiro terreiro eu falei terreiro terceiro vocês vão ficar no terceiro andar quarto 311 e 312 eu não devia estar fazendo isso ela fala eu sei o senhor tem minha gratidão e a do primo Gilbert também primo Gilbert pensa Gilbert esquece Gilbert relaxa mas qual é qual é a desses fãs de cereais qual será deles vai ver colecionam aquelas figurinhas de plástico e brinquedinhos que vinham de brinde na caixa de sucrilhos tem uma lista dos convidados aqui da 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 cúpula dos psicopatas e mais uma paginazinha a gente para Atlanta de Ordea o Coríntio ei você de óculos escuros fala um gangster dizem por aí que você está procurando um chamego está pesada um chamego uma parada muito louca é verdade ele fala em resposta pode ser não foga com a gente cara eu e Doug aqui topamos uma transa 3 se o preço for bacana não foca com a gente cara eu e Doug aqui Doug nós três nós dois aqui topamos uma transa 3 se o preço for bacana eu tenho dinheiro fala o Coríntio isso é muito bom meu muito bom bom pra gente otário pega ele Doug bom pra gente né já que ele está com dinheiro daí ele vai lá com a faquinha com a faquinha borboleta pega ele Doug aí o Doug pega a faquinha também e a e o Doug voa longe nossa fala o outro babaca eu vou arrancar os teus olhos por isso fala o Coríntio ou o Gangster vou arrancar os teus olhos por isso aí ele pega os dois no beco e não sobra muita coisa deles né obviamente e aí o que sobra deles na verdade é o seguinte grita um deles meus dedos cara ah meu deus meu deus ah meu deus os olhos dele Jocob Joy Bob os olhos dele J Bob saca os olhos saca os olhos puta merda Doug ele mordeu meus dedos com os olhos ele amputou o dedo do cara com os olhos né com a boca que tem nos olhos né bom cavaleiros fala o Coríntio vocês tiveram sua diversão acho que agora é a minha vez hum bela faca vai ser fácil ele pega a faca deles né faca que eles tinham usado pra tentar assaltar ele vai ser fácil com essa faca vai ser fácil ele mata os caras aqui do beco como sempre e na página seguinte mostra o Morpheus invadindo o sonho do Jad e do Glub e do Brutus por tabela também né essa página a gente vai ler na aula que vem lenta e gradualmente já deu o tempo aqui já mas é isso aí paramos na página 320 321 não lembro que página tinha começado mas vou dar uma olhada aqui só pode ter certeza e eu não me engano se tínhamos começado na página cerca de 288 288 para 220 cerca de 30 páginas tá na média de leitura que eu leio nos outros HQs também a média de do Perfura Neve a média do do Watchmen tá na média então lemos cerca de 30 páginas hoje beleza galera então é isso grato mesmo aí eu vou cortar aqui a gravação pra vocês né finalizar a aula lembrando que espero que junte que junte não que esteja a outra parte da aula aí se não tiver o vídeo que eu faço mas pra juntar as duas partes se não tiver eu gravo aqui o OBS com o OBS o vídeo gravado o próprio OBS gravou tá faça uma gravação sobre a gravação a meta gravação infinitamente e agora eu tô de plantão vou até colar aqui já no chat o negócio de desdobramento plantão de dúvidas e essas coisinhas e aí depois colar isso eu vou finalizar aí eu abro o plantão tá valeu pessoas desculpa as tretas aí da internet e queda de vídeo e tal de gravação espero que tenha sido mais ou menos funcional essa leitura tediosa que eu faço aqui de Sandman mouse qualquer coisa perdão mas é isso aí que tem pra hoje tá valeu e até mais e pessoas aí do do youtube se é que alguém ouviu isso grato pela presença desculpa aí de novo eu tô cansado enfim a minha leitura é meio merda também desculpa qualquer coisa mas estamos aí lendo pra mim mesmo e pra quem ouvi né grato aí até mais pessoas falou